Boa noite, hoje é dia 27 de abril de 2023, são 18 horas e 46 minutos, a notícia de hoje é o seguinte, nós temos aqui, ontem foi o Telegram, depois eu volto lá no Twitter que nós temos notícias do Telegram, e hoje nós temos aqui no site Aliados Brasil Notícias, a seguinte notícia, até o YouTube está com medo do projeto da censura, plataforma de vídeos argumenta que a aprovação do texto vai provocar mudanças sem precedentes na internet brasileira, o projeto de lei PL 2630 que visa instaurar a censura nas redes sociais já causa desconforto nas big techs, o YouTube por exemplo publicou um artigo contra a medida intitulado como uma legislação apressada pode impactar os criadores do YouTube, o texto mostra que a aprovação do projeto deve provocar mudanças sem precedentes na internet brasileira, embora apoiamos uma legislação para enfrentar os desafios atuais, como a desinformação, o discurso de ódio, os ataques à democracia ou o extremismo na internet, estamos preocupados que um processo legislativo apressado signifique que não houve tempo suficiente para todas as partes, incluindo os criadores de conteúdo expressarem suas preocupações. O YouTube considera que o projeto da censura apresenta trechos ambíguos que ainda não foram amplamente debatidos. A aprovação do texto resultaria em sérias consequências não intencionais, segundo a plataforma de vídeos. Alguns criadores de conteúdo estariam isentos de obedecer às nossas regras sobre desinformação ou até mesmo dar ao governo autoridade máxima sobre o que pode ou não estar no YouTube, argumentou a Big Tech. Aprovar esse projeto de lei por meio de um processo acelerado tornará muito mais difícil resolver problemas como esses e evitar um resultado desastroso. No artigo a plataforma cita seus três principais motivos de preocupação. Primeiro, o projeto pode criar exceções para a aplicação das políticas do YouTube, gerando desigualdade entre os criadores. Segundo, o governo teria poder para controlar os aspectos centrais da plataforma sem um conjunto claro de regras. E terceiro, o YouTube pode ser forçado a remover grande quantidade de conteúdo legítimo para evitar ser soterrado por ações judiciais. Isso aí é difícil, hein? Por que o YouTube está preocupado? Na terça-feira, 25, a Câmara de Deputados aprovou a urgência do projeto de lei de censura. Por determinação do presidente da Casa, Arthur Lira, a votação não precisou de maioria absoluta. Apenas simples, 192 deputados votaram contra o PL. Com isso, o texto não terá de passar por nenhuma comissão da Câmara e será votado diretamente no plenário. O projeto de lei de censura, de autoria do senador Alessandro Vieira, recebeu a aprovação do Senado em 2020. A versão mais recente do PL 2630 prevê que os políticos não podem bloquear os seguidores em seus perfis nas redes sociais e que aplicativos de mensagem precisam limitar a distribuição em massa de conteúdos. A matéria ainda impõe uma multa entre 50 mil e 1 milhão por hora para empresas que não cumprem as decisões judiciais para remoção imediata de um conteúdo ilícito. Quem divulgar supostas fake news deve ser punido com até 3 anos de prisão. Olha aí, o YouTube realmente preocupado, né? Porque o YouTube é uma plataforma e inclusive eu estou aqui nela, né? Eu estou também preocupado com isso, que aí eu estou começando o meu canal a evoluir um pouco e acontece isso agora, né? Muitos, muitos já desistiram, canais grandes já desistiram por causa disso aí. Desmonetização, canais de direita, conservadores, canais com mais de 600, 700 mil e que não vale a pena, né? Não vale a pena a pessoa estar ali para ser monetizado. É um trabalho que é feito, né? Dá trabalho, dá trabalho, puxa. Você fazer um vídeo, masterizar, entendeu? Botar música, botar som e nem tudo pode. Então tem que ter muita... perde um tempo tremendo. E agora vem mais uma ali aí para complicar mais ainda. Aí fica difícil, né? Daqui a pouco essas plataformas vão ter que meter o pé do Brasil, porque não tem condições, não tem condições mesmo de continuar desse jeito. Agora vamos voltar lá, vamos para o Telegram. Telegram lá no Twitter está falando umas coisas. Ontem foi o dia que o Telegram foi suspenso, né? Mas muita gente está pensando que só tem acesso acesso pela... é... pela VPN, mas não é. Você só não está tendo acesso pelas redes sociais. Agora eu, por exemplo, aqui no PC, eu tenho aqui... tem VPN, né? Mas eu navego pelo Opera, que já é nesse... é VPN grátis. Quem quiser, se quiser, pode usar e ir direto, tá? É o navegador da Opera, que já tem um VPN ali. É só você clicar na... eu não estou usando agora, mas é só você clicar aqui no navegador e ele já funciona como se estivesse navegando de outro país. Mas aqui muita gente está desinformada, ó. Aqui, esse aqui de esquerda, por exemplo, está dizendo aqui, o canal oficial do PT no Telegram ainda está funcionando, provavelmente por meio de VPN ou Proxy. Não é. Eu, por exemplo, não estou usando VPN e acessei aqui o... 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 Telegram agora, aqui, ó. O Telegram, por exemplo, ó, do... do Jair Bolsonaro. Está aqui, normal, ó. Acabou de fazer uma postagem. Vamos ver quando foi essa postagem. Está abrindo. Está abrindo, normalmente, ó. Jair Messias Bolsonaro, né? É... a última postagem dele foi dia 15 de abril. Vamos ver outro aqui, que é mais recente. É... Benny. Benny. Benny é meu irmão. Ele é petista. Entrou. Entrou ontem, 26 de abril. Entrou no Telegram. Não sei porquê ele entrou. Ele é petista. Entrou aqui no Telegram, não sei porquê. Logo ontem, né, que disseram... acho que ele foi para testar, para ver se estava funcionando ou não. Coitado, meu irmão. Está tão enganado. E é cristão. E é da igreja do Silas Malafaia. Pior é isso, né? Carlos Bolsonaro. Está aqui. Vamos ver. Tem alguma postagem agora recente. Aí, 11 de abril. Ah, mas o Carlos Bolsonaro, ele parou com as postagens dele. Ele parou também. Muita gente está desanimando das redes sociais. Se continuar assim, ó, o que move as redes sociais, gente? O que move as redes sociais? Quem move as redes sociais atualmente? Telegram, é... Whatsapp, é... Youtube, Tik Tok, é a direita. São os conservadores. É a maioria. São a maioria. Então, se... Se começar essa... Essa pressão, essa... Esse... Essa censura, que vai acontecer seguinte. Todo mundo vai começar a largar a mão disso aí e vai parar de usar, entendeu? Vamos fazer o quê? Vamos partir para outras. Tem outras situações. Tem outras situações. Porque aí vai... Vai ficar feio para quem está fazendo essa censura, né? Que é o governo federal e... E o congresso. Alguns... Alguns políticos. Então, vamos lá. Vamos no... No Twitter. Está normal o Telegram. Não está abrindo normal, tá? Tem nada cancelado, não. Normal pelo celular. É só pelo celular. É só pelo celular que não. Eles suspenderam as operadoras. É... Vamos ver aqui. Telegram. Mensagem publicada por Ceguidurov. Aplicativo. Está... Está respondendo aqui. Vamos ver aqui mais. Vamos ver quem mais fala sobre o Telegram. Eu estou sem problema no Telegram. Aqui tem alguma coisa aqui, né? Eu perdi o que eu estava vendo aqui. Vamos voltar aqui. Onde eu estava. Então, é isso. O Telegram continua aqui com... É um assunto do momento. 645 mil tweets. Tweet, né? Ah, nós temos aqui também... Um... Um... No site... Do... Da revista Oeste. Também tem uma... Também tem uma... Uma notícia aqui do... Notícia aqui do... Ah, é. Isso sim é uma... Investida fascista. Investida fascista. Despecial sobre a decisão que suspendeu o Telegram. Olha, o PCO é o Partido Comunista, Partido Comunista, Partido da Causa Operária. Mais uma vez, o PCO dando lição aí a muita gente aí que é de centrão, de centro. E dizem que é de direita. Partido de extrema esquerda também afirma que a determinação é uma forma de perseguição em massa. Olha só, hein? É, o Partido da Causa Operária, de extrema esquerda, classificou como uma investida fascista uma forma de perseguição, a decisão judicial que determinou a suspensão do aplicativo de mensagem do Telegram no Brasil. O juiz federal, Ed Lopes, da primeira vara de linhagem de Espírito Santo, proferiu a decisão depois que a plataforma se recusou a fornecer dados usuários. O pedido de acesso foi feito pela Polícia Federal, que investiga ataques a duas escolas do município de Aracuiz em novembro. Isso sim é uma investida fascista. É, é isso aí. Partido da Causa Operária. Vamos voltar lá ao Twitter. Se abriu já alguma coisa. Ah, tá aqui. A revista Oeste. Ah, tá. Olá pessoal. O canal do PT está postando no Telegram. Eu quero pedir para vocês que se inscrevam no meu canal. Não, tá no mouse. E assistam os vídeos até o final. Eu estou tentando melhorar o conteúdo do canal, para que possam alcançar cada vez mais pessoas. Como o PT está publicando no Telegram recentes, notícias rápidas, assim, blá blá blá. Obrigado. Ó, o PT está publicando no Telegram depois de Alexandre Moraes banir o app? O Partido da Censura está usando o VPN para driblar a censura? Não, não é isso, gente. Está podendo usar. Tá? Quer dizer, vou postar isso aqui, ó. Lá no Twitter. Lá no Telegram para ver. Vou postar aqui, ó. Essa imagem aqui. Copiar a imagem. Telegram. Deixa eu ver aqui, né? É, nem sei mais como é que eu uso pouco. Como é que faz uma postagem aqui. Mas, deixa eu ver aqui. Fazer uma postagem, gente. Vamos fazer para alguém, né? Tá. Vamos fazer aqui para quem? Mônica. Vamos fazer uma postagem para a Mônica. Eu vou mandar essa foto aqui, que eu salvei agora. Vamos lá, então? Vamos ver se eu consigo enviar. Pronto. Aí, hoje. Enviando aqui, ó. Está enviando, ó. Está vendo? Está sendo enviado. Vamos dar uma mensagem aqui. Alô. 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 Pronto. Foi. Normal, hein? Coração. Olha, ó. Bandeira do Brasil. Nós aqui. Manda aqui alguma coisa. Agora, a mãozinha. Olha. Normal, gente. Telegram. Telegram normal, tá? Está aqui, ó. Bunker Canal. Quem conhece o Bunker Canal? Olha lá. Um bom canal de jornalistas. Jornalismo. Notícias diárias. O canal também foi desmonetizado duas vezes. Já está no terceiro canal. O povo aqui, coitado. É Ricardo Roveran. Quem puder, dá uma força lá para ele. Tá bom? É isso aí. Então, vou encerrar por aqui. Essas notícias de hoje, tá bom? Fiquem na paz. Olá, pessoal. Paulo Sérgio Proconso falando. Eu quero pedir que vocês se inscrevam no meu canal. E assistam os vídeos até o final. Estou tentando melhorar o conteúdo do canal. Para que possam alcançar cada vez mais pessoas. Com notícias recentes. E notícias rápidas. Sim, blá, blá, blá. Obrigado.